Na casa 7, revela-se então o produto da jogada. Uma vez derrotado o dragão, ou o monstro, ou o vilão, ou o vampiro, ele consegue o acesso a algum tipo de artefato, chave, alguma coisa onde ele pode ir e libertar a princesa da masmorra e, digamos, revela-se então o produto do seu esforço, que é a liberdade da princesa. Legenda Adriana Zanotto